Não existe parcialidade nesse canal, então vamos direto ao que interessa, que é o quê? Comida! Em um raio muito pequeno, a gente consegue encontrar todos os tipos de restaurante em São Paulo Um pedaço do mundo ali, porque tem comida italiana, comida brasileira, peruana, mexicana, nigeriana, congolesa, francesa E várias outras que eu devo estar me esquecendo Já tem um vídeo sobre 5 lugares baratos para poder comer em São Paulo São 5 ou 3 lugares, eu não me lembro bem, mas vocês estão vendo aqui em cima E vale muito a pena conferir Agora se você é fã daquele turismo mais cultural, de bater perna, de adquirir conhecimento enquanto está circulando por aí Também existem muitos museus por São Paulo, de diferentes preços e diferentes gostos também Tem ao ar livre, tem museu totalmente tecnológico, tem interativo E a gente não pode esquecer também que a maioria deles sempre tem um dia de entrada gratuita Terça-feira, sábado, enfim, varia de acordo aí com o museu E o meu favorito é o Museu Afro Brasil, porque sem dúvida é uma das maiores referências aqui no Brasil E também na América Latina, de acervo sobre a cultura brasileira e afrodiaspórica em geral E sobre o Museu Afro também tem um vídeo aqui no canal Aqui embaixo sempre ficam todas as referências que eu falo nos vídeos, então vocês podem clicar, conhecer mais e não precisar ficar anotando enquanto eu estou falando É impossível desvincular São Paulo de cultura Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e basicamente você tem que ficar com um olho no que você está fazendo no momento E outro olho nas agendas no que as pessoas estão falando Para vocês terem uma ideia, só no dia em que eu estava circulando pela Avenida Paulista, no domingo Porque no domingo a Avenida Paulista fecha Estava acontecendo uma festa junina, um baile charme, um baile de música latina, um zuque ali Show de rock e muito mais, eu não lembro E tinha eu mesma, porque eu estava passeando por lá andando de bicicleta Tem uma galera que fica andando de bicicleta, patinete e essas coisas que dá para alugar por lá Se você usa o Facebook, fica mais fácil consultar aquela aba de eventos Você coloca a localização específica como São Paulo Mas se não, existem vários sites que colocam a programação do que está acontecendo Como por exemplo, Catraca Livre e vários outros Isso sem contar que tem coisas muito pontuais que você já pode se preparar o ano inteiro para estar por lá Que é a própria virada cultural, uma vez eu estive por lá E é bem legal e bem acessível, se você estiver pelo centro, é claro Agora se esse negócio de visitar museu e de ir até onde as coisas estão acontecendo Não é exatamente a sua busca número um Tudo bem, porque tem arte no metrô e eu acho que vale a pena você dar uma olhada Ou então ficar sempre atento às ruas, aos flashmobis, à arte de rua, grafite e tudo mais Ela vem até você, a arte Tem uma comodidade bem grande em São Paulo nesse sentido também E falando em metrô, se você é uma pessoa mera mortal, assim como eu Não tem carro e está circulando por aí Eu acredito que esse sistema, tanto ferroviário quanto metroviário de São Paulo Serve bem a quem está circulando por aí E eu falo isso, o meu lugar de fala é de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro a gente tem três linhas de metrô, que na verdade é uma reta Duas paralelas ali Se você está curtindo o que você está assistindo até agora Não esquece de deixar um like aqui no vídeo E também de se inscrever no canal para assistir os próximos vídeos Não só dessa parte aqui, que é o Natin SP Mas vários outros vídeos informativos, de vlogs, reflexões e muito mais Se a gente for considerar o estado inteiro, dá para falar que São Paulo é uma miniatura da América Latina Por quê? Existe bastante natureza por lá Não parece, mas existem alguns lugares que tem gruta, trilha, cachoeira Todo um lado que a gente até esquece que São Paulo não é só prédio E quem explorou isso muito bem foi a Nathalie Neri Também vai ficar aqui embaixo para vocês verem Todo o retiro, aturo, acampamento que ela fez na cidade de São Paulo Bem longe da capital existe Campos do Jordão Que para quem não sabe é uma das cidades, se não a cidade mais alta do Brasil inteiro Então faz muito, muito frio por lá E é um lugar super acontidante Lá também tem bastante turismo natural Tem pico, tem muita comida Na minha foto é sempre da comida Eu estive por lá, eu não fiz vlog Mas eu tirei várias fotos, vários relatos Que vocês podem conferir no meu Instagram Que está aparecendo aqui em algum lugar Enquanto turista, enquanto uma pessoa que tem muito para viver Eu não sou muito adepta da ideia de visitar os mesmos lugares em que eu já fui Melhor ir conhecer outros lugares Mas Campos do Jordão é um lugar que eu vou visitar de novo Então eu realmente amei Outra coisa também que a gente esquece de considerar Mas que também é verdade É a questão do litoral O litoral de São Paulo também pode ser bem legal Na parte que ali é quase uma divisa com o Rio de Janeiro É a boa influência que o Rio de Janeiro faz para São Paulo E quando eu falo divisa com o Rio de Janeiro Aquela parte ali de Paraty, Companhia, Angra dos Reis Inclusive eu nem sei enxergar direito Onde é que termina Angra dos Reis, Paraty e Companhia E começa Ilha Bela, que já é São Paulo Então tem praia legal em São Paulo Só que aí eu imagino que deve entrar uma questão de acessibilidade E também de os lugares Aquilo, né? Os lugares mais lindos, mais bonitos e etc São os mais caros E tem um bônus Que foi uma coisa que eu fiquei sabendo na minha última viagem Que ninguém nunca me falou Que é que existe um templo budista em São Paulo É o templo que eu não vou saber pronunciar o nome direito É o templo Zulai E é bem legal É entrada gratuita Fica próximo ao município de Cotia E a arquitetura de lá Eu simplesmente me esqueci que eu estava no Brasil Tem muito espaço pra você ficar tranquilo Com a sua família Ou sozinha E vale a pena conhecer Eu fui enquanto uma pessoa que é Além de ateia Com um desconhecimento total sobre o budismo E foi muito legal estar por lá Porque também existe um mini museu Não tem imagens disso Porque não pode fotografar nem gravar desse museu Mas aí você vai aprendendo um pouco Sobre essa cultura É bem legal E se ficou faltando alguma coisa Se você tem alguma dica de ouro Não guarde pra você Coloca aí nos comentários Eu sou a Natália Braga E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo